Olá, voltando com o Freud Explained. A gente vai agora de dor para maldade. E, quem sabe, tem alguma relação, inclusive, né? Vamos discutir. Bom, já vou começar com uma pergunta aqui do Adriano. Ele pergunta o seguinte, a maldade do ser humano é um sentimento que pode ser controlado? O que você acha mal? Olha, primeiro a gente tem que identificar o que é maldade. Eu penso que, nos dias de hoje, principalmente, o que a gente está vendo, o que a gente viu historicamente, né? Hitler era um cara mal ou ele se achava bom? Então, a maldade é uma cultura? Não, a maldade não é uma cultura. Mas, existe uma consciência ou uma inconsciência sobre a humanidade. Então, para mim, na minha visão, a maldade, ela é a ausência da humanidade. Ou o não uso, não conhecimento de ver o outro como igual. O Freud, ele fala em Thanatur, que é a pulsão destrutiva, e Eros, que é a pulsão construtiva. Mas, ele tem, realmente, um pensamento bem, eu não sei se eu diria pessimista ou realista, onde ele acredita, realmente, que a maldade impera e a gente precisa, o tempo todo, estar batalhando para, realmente, não ser maldoso, né? Quer dizer, a maldade, ele vincula muito, também, com essa questão narcisista, né? Eu quero para mim e dane-se o outro, né? O instinto de sobrevivência, também, muitas vezes, conduziu as pessoas, ao longo da história, e conduziu as pessoas a terem atitudes de conquista, de poder, de domínio. E a consciência de sobrepor-se, de sobrepujar, de dominar, é uma consciência que isola, né, na verdade, acaba isolando o outro. Mas, a gente não precisa falar da maldade só em relação ao ser humano, a maldade com os animais, maldade com a natureza, maldade de forma geral. Mas, é um estado de isolamento, onde somente a sua consciência ou a sua inconsciência está ali, presente. E eu acredito no seguinte, né? Que fora os estados patológicos que existem, que as pessoas aí têm índices de maldade. Que a gente vai falar aí um pouquinho, né? Eu penso que a maldade é uma falta... Aliás, a pessoa cria o seu próprio universo, e no seu próprio universo, ele é o senhor de todas as coisas. É interessante isso, já voltando mais uma vez para Freud, é basicamente a mesma coisa. Na verdade, quando a gente está só voltado, né, a nós, quer dizer, nessa questão narcísica e egoísta, é o princípio do prazer. Então, se ignora o princípio da realidade, aonde você tem outras pessoas, você tem uma sociedade, você tem um mundo, aonde você pode contribuir, né? Então, ele acredita que a maldade, ela está ali intrínseca e a gente tem uma característica de ter esse princípio do prazer, que seria ficar nisso. Mas, a gente luta e tem essa condição de lutar para... Mas eu tenho uma questão, na verdade, ou duas questões. Assim, a maldade, ela é contagiosa? E se ela é contagiosa, eu digo, de maneira geral, a gente vê coisas acontecendo, por exemplo, há exemplo nos Estados Unidos, em que as pessoas, às vezes, a gente vê as notícias, pessoas pegando arma, matando todo mundo numa escola, e sempre o mesmo padrão acontecendo, né? Homens bomba, ou as pessoas de uma grande multidão que acabam fazendo a mesma coisa, né? E sem consciência, a gente percebe aí que a consciência, a ausência de consciência tem muito a ver tanto com a dor como com a maldade, e sem consciência do que é que está induzindo. Então, a maldade, ela pode ser induzida? Você vê a possibilidade cultural e social aí dessa maldade, ou você acha que, além do ambiente da época, é preciso também algo genético? Olha, há um padrão genético, sem dúvida, em relação a casos extremos que a gente sabe aí. Como você vai refletir, inclusive, a esse ambiente, né? Mas, eu não penso, primeiro assim, eu não penso que a maldade seja realmente... ela não seja cultural. Porque, obviamente, a gente vê a maldade em todas as sessões, em povos indígenas, por exemplo. Em toda a história, né? Em toda a história, em maldades extremas, às vezes. E essas maldades extremas, e aí pulando até para um campo espiritual, né? Sim. Diriam que o mal tem a sua própria personalidade, que o mal existe, que o mal, ele pode ser induzido inconscientemente. Então, fica uma questão bastante que as pessoas precisariam, inclusive, refletir bastante. Eu não acredito que exista uma definição totalmente psicológica, totalmente psiquiátrica, totalmente neurológica para o mal. Embora o mal possa ser denotado em cada uma dessas sessões aí. Sim, sim. Olha, de acordo com o que a gente fala, tem um Moacir de São Paulo. Ele diz sobre a dor e a maldade. Envio duas questões sobre o tema. Sobre a dor, a dor emocional pode levar alguém a ser maldoso? Ele já fez um link aí, né? Sim, já fez uma relação. É. Como vocês veem o caso do Marcelinho, que matou a família toda? Bom, não sabemos ainda se foi ele, né? É. A dor emocional pode levar alguém a ser maldoso? Pode. Pode ser. Pode. Pode sim, Moacir. Mas eu acredito que a gente tem que saber distinguir muito a questão de uma dor emocional, exatamente, que leva uma maldade para um alívio, tá? E uma maldade feita por uma manipulação. É. Que aí a gente já pode entrar nessa questão neurológica que você falou. E tem o caso da vingança também, né? Que vem de um sofrimento, de uma dor emocional. E a pessoa vai lá, ela articula, ela cria, ela elabora assim minuciosamente e executa a vingança. Eu acredito que a pessoa que faz com que a maldade prevaleça por causa da vingança e de uma dor emocional, ela jamais vai deixar essa dor. A dor, eu penso que ela vai aumentar. E eu acredito também que a pessoa que está cometendo a vingança, ela está sentindo muito mais dor do que seja lá quem for. Com certeza. Porque é um sofrimento realmente muito grande. Então, é interessante como realmente a dor e a maldade, elas têm uma ligação muito forte, né? Quer dizer, às vezes eu até me permito ser maldoso porque eu sinto uma dor muito grande. Então, por que não também, né? Porque às vezes existem vários processos, acho que de dor, que fazem com que as pessoas acabam tendo atos maldosos, né? E é importante a gente poder entender o ser humano até para não julgar, para tentar entender, né? A questão do Marcelinho, não sabemos, né? A gente não pode, pelo que eu estou sabendo, os laudos vão sair até o final dessa semana, né? É muito controverso ainda, né? Assim, eu posso expedir uma opinião porque isso não é uma partida de futebol, eu não acredito que foi ele. É, eu acredito que foi. É, vamos discutir isso quando saem os laudos. Vamos, quando discutir a gente, né? É, pode falar disso também. Aqui, vamos ver, do Júnior. Bom dia, qual a diferença entre um psicopata e uma pessoa cruel? Opa! Interessante. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar então um pouco da questão cérebro aí, né? O psicopata, ele, atualmente a gente já sabe que ele nasce, tá? Então, quer dizer, ele tem um cérebro, tá? A gente tem a amígdala cerebral, que é onde a gente recebe todas as nossas sensações de remorso, culpa, alegria, amor, tristeza. O que acontece no cérebro do psicopata? Ele não consegue, essa amígdala, ela tem uma, ela é disfuncional, né? Então, ela não consegue ser um, ela é diferente do cérebro neurotípico, né? Do cérebro normal. Então, ela até é menor no cérebro do psicopata. Por isso, ele não consegue ter essas transmissões, né? Diretas entre cérebro e sentimento, no sentido de remorso, de culpa, de arrependimento, de... Não, ele simplesmente não sente absolutamente nada, o que assusta muitas pessoas, né? Realmente é assustador, a frieza como ele manipula e... Agora aqui, uma pessoa cruel, como a gente já falou anteriormente, não, necessariamente não é um psicopata, né? Ela pode ser uma pessoa mal orientada ao longo da vida dela, pode ser uma pessoa que passou por privações, né? Por provações... Exatamente. E acabou, ela acaba sendo cruel porque ela não teve um estímulo, ela não teve estímulo amoroso, né? Viveu num ambiente totalmente desestruturado. Não teve compaixão, não teve... não recebeu. Não recebeu nada disso. A gente vê isso em vários casos de adolescentes, né? Que saem de uma vida totalmente desestruturada, acabam entrando pra marginalidade por causa disso, se tornam extremamente cruéis, capazes de fazer atrocidades que a gente vê nos jornais todos os dias, mas não necessariamente elas são... elas não são psicopatas, elas não têm... Não, exato. Elas vieram de um universo onde não teve amor, não teve educação, não teve uma série de coisas. Aliás, é interessante, Mau, também a gente pensar na questão... Muitas vezes, irmãos que nascem numa mesma família totalmente desestruturada e confusa, e um segue o caminho do crime... E outros são totalmente diferentes. O outro é o oposto, né? Ele tem até o horror, ele quer... ele quer ir pro lado oposto, né? Por que será? Isso eu acho que é um grande mistério do ser humano ainda, né? Por que será que as pessoas agem... Embora eles tenham tido a mesma influência, né? Conseguiram mudar cada um ir pra uma versão da sua história de vida. Eu penso, assim, que a maldade que a gente tá vendo hoje, por exemplo, ela... é um nome... uma palavra que eu tenho usado constantemente, é uma coisa assim até meio viral, né? É uma coisa assim até meio viral, porque a gente vê muito crime por imitação. Exato. Por imitação. As pessoas, talvez, elas não encontrem uma ressonância naquilo que elas querem da vida, não encontram uma solução, não encontram o amor, não encontram o que elas querem. E por essa... e por imitação daquilo que elas viram na TV, porque elas leram no gibi, assistiram no videogame ali, no filme, elas acabam imitando. E, às vezes, até querendo ser o culpado de um crime que não cometeu, como a gente vê muitas vezes, né? Não, fui eu que matei essas mulheres, fui eu que estuprei, quer dizer, a necessidade de, de alguma forma, aparecer, mesmo que seja de uma forma cruel, quer dizer, tem essa... você percebe mal como os psicopatas ou pessoas cruéis que cometem crime, eles ganham um destaque muito grande e eles gostam disso. É, eles acabam tendo a atenção que eles não tiveram na sua vida comum. Exatamente. Agora, uma coisa importante também, né? A gente falou da maldade, falou da dor e a importância de se tornar consciente para que a dor possa não estar... existir menos sofrimento. A maldade, da mesma maneira, eu penso, né? Que o que pode mitigar, né? Que pode diminuir essa... foi feita a pergunta se pode ser controlada e tal. Sim. Eu não diria a palavra controlar porque parece uma coisa que está lá e ela vai se manifestar, quer queira eu ou não. Mas eu digo que a constante busca do equilíbrio, que é o que as pessoas mais precisam, o que é o que a gente precisa. Eu penso que, por exemplo, a meditação, por exemplo, né? É um dos caminhos que consegue nos ajudar a encontrar um pouco do eixo para que a gente consiga refletir antes da ação. Claro. Antes de tomar a atitude. Ah, isso é muito importante, né? Você poder ter esse freio... Esse freio. Antes de, né? Antes de você levantar o braço antes de você... Porque muitas vezes, às vezes, não é uma maldade, é uma impulsividade. Uma impulsividade. E leva a um ato maldoso. E a partir daquilo pode levar a uma maldade. Aqui a pessoa manda como anônimo para mim. Tati, já vi afirmações suas no programa da Sônia Abrão. Falando que o Bruno Goleira era psicopata. Em outros vídeos, falando que vários pastores e políticos são psicopatas. Você leria essa minha questão agora, ao vivo, e diria se realmente acha isso? Eu estou lendo. Já leu. Estou lendo, li. Quando eu falei no programa da Sônia sobre o Bruno, muita gente veio me falar, cuidado, porque ele não foi julgado ainda. Mas, sim, eu já havia percebido o que ele era. E acredito piamente que ele é um psicopata de grau alto. Está aí a prova. Ele acabou confessando. Então, assim, realmente é. Até pelo olhar a gente consegue identificar. O que eu falo nos vídeos, realmente, essas questões de grupos. Gente, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas, assim, a psicopatia, a gente não pode se esquecer que a menor parte é aquela que vai matar, estuprar. Os psicopatas estão, na nossa sociedade, agindo de forma muito sutil, né? A grande parte dos psicopatas. Estelionatários, políticos, muitos pastores, sim, tá? Não estou falando de todos, mas muitos, sim. Como? Por que que ele faz isso? Eles percebem a fraqueza humana. Então, nessa história de dízimo pra cá, dízimo pra lá, tá? Eles estão mexendo com o sonho das pessoas. Então, e os políticos também. Os políticos que roubam da gente, muitos são psicopatas. Então, eu confirmo isso. E roubam na cara dura. Na cara dura. Roubam na cara dura. Aliás, eu acho que quem não for, né? Quem não for maldoso, não consegue se infiltrar nesse meio. Porque não tem como aguentar isso. É verdade, é verdade. Né? Deve ser uma loucura você ficar nesse meio de... A gente vê que existe um métier de maldade, né? Estabelecida, né? E talvez a pior das maldades seja a maldade, é quando você rouba do outro o sustento da vida. Exatamente. Quando você impede que o outro tenha acesso àquilo que é direito do outro. Porque a gente fala... E o Papa brinca muito com isso, né? Muitas vezes ele quer te roubar simplesmente moralmente. Não é nem, por exemplo, algo financeiro, mas ele quer, ele percebe as suas fragilidades e ele brinca com isso por um simples prazer sádico de te perceber que você pode ser uma marionete na mão dele. Né? A gente fala muito de maldade em termos, né? Que a gente costuma ver na televisão, das coisas ruins mesmo. Mas a gente não percebe essas maldades que às vezes são muito piores, né? Que é esse roubo sutil, né? Da sua própria energia vital, dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu amor, do seu... Né? Que é feito com essas pessoas muito inteligentes, muito astutas. Muito, muito. E é impressionante, Mau, você vê, não tô falando só de homens, mas assim, é que entre, quer dizer, um grupo, três vezes mais serão homens psicopatas, não se sabe por quê. Agora existem mulheres terríveis, caso Suzane Richthofen, enfim. Agora, assim, é impressionante como um psicopata, ele destrói o outro moralmente e emocionalmente. Que às vezes o outro, pra ele poder se recuperar, pode levar anos a uma vida toda ou nunca se recupera, né? Então, realmente é perigoso e é importante prestar atenção em sintomas de falta de remorso, de culpa, tá? De manipulação, de muita mentira o tempo todo, tá? E lembrar, gente, que o psicopata, ele não tem como... Quer dizer, nem na questão da punição, ele não tem como modificar a forma dele pensar, tá? Um processo terapêutico, uma ajuda, não adianta. Infelizmente, né? Você sabe o que eu tô pensando aqui agora, assim, que muitas pessoas podem estar assistindo e começar a pensar assim... Meu Deus, eu sou mal. É, sim. Meu Deus, eu sou mal, eu pratiquei maldades, eu não sou uma pessoa boa. Então, independente do que você tenha feito ou não tenha feito, ou o que te passa pela cabeça, ou o que acontece no seu ser, uma dica importante é... Preocupe-se com a bondade. Preocupe-se em ser bom. Preocupe-se em ações de bondade pra com você mesmo e pra com o seu próximo. Exatamente, isso é o mais importante. O mais importante, né? A atitude de bondade, não importa o tamanho, o nível, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, mas as ações de bondade que constroem você a consciência, né? Constroem a consciência pra você sair da dor e não vivenciar esse aspecto da maldade. Inclusive, ser capaz, dentro de tudo que acontece, de perdoar aquele que foi mal. Exatamente, isso é complicado, né? De perdoar aquele que foi mal. Exatamente. A gente vê muito pouco isso acontecendo, mas quando vê, percebe que é uma atitude assim tão desapegada. Daqueles pais, por exemplo, daquele senhor, o Ota, né? O japonês que mataram ele, que foi, perdoou os assassinos do filho. E olha, ele se livrou de uma grande perturbação emocional. De um grande karma. Não é? Se livrou e ainda criou uma instituição pra ajudar, pra lutar contra esse tipo de coisa. Então, o perdão traz a consciência, né? Então, assim, eu acredito que a nossa preocupação com a bondade humana não é o fato da gente só ver, porque tem essa história, nós todos, a gente consegue com muita facilidade ver a maldade nos outros. Ver o que não gosta nos outros. Sim. Mas a gente não se preocupa em ver a bondade que existe no outro, né? Exatamente. A gente não se preocupa em ver o bom, a gente só vê o que nos incomoda. E a gente, em questão de mídia também, a gente só recebe informações negativas. É como se o mundo tivesse só muito cruel. Onde estão as boas novas, né? Onde estão o que não mostram, o que não é mostrado? Por que que não é mostrado? Por que que a bondade não pode ser mostrada? E existe. Muito bom. Existe muita bondade. E eu acho que no momento, né, gente, que a gente desacredita que possa existir a bondade, a gente se frustra de uma tal forma que é muito prejudicial a gente. Então, a gente precisa, se acontecer de realmente você desacreditar, eu acho que você precisa pegar um gancho aí pra voltar a acreditar, buscar... É porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, procurar não entender racionalmente, só que racionalmente tem coisas que a gente não consegue entender ainda. Mas eu penso que existe um aspecto da nossa consciência, um aspecto da nossa alma, porque eu acredito em alma, ou se você não acredita em alma também, mas se você acredita no ser que você é, o aspecto do ser que você é, que a nossa verdadeira orientação é uma orientação positiva. A orientação natural do ser humano é uma orientação positiva. Ok. Aqui a Renata quero parabenizar. O programa de hoje está excelente. Obrigada, Renata. Obrigado, obrigada. E o tempo passa, né? Corre. Já foi. Várias perguntas aqui. Mas, gente, então vamos finalizar e lembrando sempre que a bondade humana, eu acho que é o maior dom que a gente possa ter, né? E eu acho que se eu ajudo o outro, né? O outro vai ajudar mais alguém. E aquela questão da corrente do bem, né? Que eu acho que é muito importante. Então vamos semear a bondade e fazer com que isso seja passado adiante. Ok? Grande beijo. Até sexta. Transcrição e Legendas Pedro Negri